Então, muito boa tarde, pessoal, aqui no Instagram da Illuminin e aqui no Salas em Foco. Hoje trouxemos aqui a nossa arquiteta Joana Goulart, arroba Salas em Foco, certo? Boa tarde, Joana. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. E para o pessoal que não conhece aqui as nossas lives aqui na Illuminin, toda semana a gente faz uma live, traz dicas e dúvidas sobre os nossos clientes e hoje a gente está trazendo uma profissional capacitada aqui para falar um pouquinho mais sobre cinco perguntas que a gente selecionou para fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, seja aqui no Instagram da Illuminin ou no Salas em Foco, pode colocar, escreve aqui a pergunta que vocês querem fazer, que no final da live a Joana vai responder. Beleza? Vamos nessa então. Boa tarde novamente, Joana. Boa tarde, meu nome é Joana. Eu sou formada há dez anos, minha primeira arquitetura na URGS e por uns sete anos eu fiz uma pós-graduação em iluminação e foi aí que surgiu toda a paixão pela iluminação e durante esses sete anos eu aplico todos os meus conhecimentos, os projetos que eu faço de interiores, exteriores e aí por aí vai. Então a primeira pergunta que a gente selecionou aqui para fazer para a Joana é a seguinte, quais são os erros mais comuns na iluminação comercial? Então vamos lá, quando uma pessoa tem um logista, né, tem um ponto de vendas, o que ele quer? Que a pessoa fique mais tempo lá, né? Quanto mais tempo a pessoa ficar dentro de um espaço, mais ela vai gastar. Então a iluminação, ela tem que estar sempre adequada para a atividade, né? Então quando a luz não incomoda, quando tu não percebe a luz é porque a luz tá boa. Se a luz tá muita, muita luz branca te incomoda porque te ofusca, né, fica incomodando. Se tem pouca luz também incomoda. Então a luz adequada é aquela luz que tu não tá te incomodando. Uma outra coisa que é errado fazer também na iluminação comercial é aquela luz geral, sabe? Aqui tá tudo que nem uma farmácia, por exemplo. Só que farmácia pode, porque farmácia tu vai direto no que tu tá procurando, né? Agora numa loja, quando tu põe uma luz geral, a pessoa fica meio perdida, sabe? Então tu tem que criar pontos de destaque, pontos de interesse em determinados produtos que daí tu vai conduzir a pessoa de uma maneira mais específica, assim, né? Não fica aquela luz geral iluminando tudo igual. Legal. Legal. Então a ideia é que se a gente não perceber a luz é porque ela tá de acordo. Porque ela tá boa. Um outro erro que cometem também é, por exemplo, tu tem um embutido. Sim. Seria pra eu colocar uma anticróica, uma lâmpada embutida. E aí aquela lâmpada queima e aí trocam por uma fluorescente que fica aparecendo pra baixo, sabe? Então fica horrível. Então a estética tem que ser cuidada, né? Tem que as lâmpadas sempre tá limpas, porque tem lâmpada até que a luminária suja e deixa a luminária suja. E não ofuscar também. Tem algumas luminárias que tu projeta ela pra quem tá passando, aquilo vai ofuscar também. Então tem que ter um cuidado, tem que ter cuidados, né? Depois que tu faz a instalação, a manutenção também, né? É importante. Sobre a luminária suja, que às vezes vem muito bicho, né? Bicho, não é? Sim. E isso é uma vantagem do LED, que ele não atrai esses insetos. Ah, sim, não atrai, sim. Então isso é uma... Já é um problema a menos. Exatamente. Já não tem esse problema. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Vamos colocando, se tiver bom o áudio, se vocês estiverem entendendo, ouvindo, é importante esse feedback que vocês passarem pra nós, tá bom? Vamos pra segunda pergunta, então, aqui pra Joana, arquiteta, hoje que está aqui conosco. A gente tá aqui com ela no Instagram dela e ela tá aqui conosco no nosso Instagram. Quais os principais fatores de contribuição da iluminação na arquitetura? Assim, a luz, ela tem que estar adequada pra qualquer atividade, né? Tudo que tu for fazer na tua casa, a gente fala em arquitetura e em espaços fechados. Então, a iluminação tem que estar adequada, impreterivelmente, pra atividade. Então, por exemplo, na sala de estar, a iluminação tem que ser uma iluminação mais de relaxamento, né? Uma luz mais amarela, porque é onde tu vai estar relaxando. No banheiro, cozinha, espaços que tu tem que ter mais atenção, né? Que tu precisa de mais luz, tem que estar de acordo com a atividade. Onde tu vai trabalhar também na mesa de trabalho. Então, a iluminação, ela interfere, basicamente, no bem-estar. E como a pessoa vai realizar aquela atividade, se ela vai realizar bem ou mal, em função de como tá aquela iluminação. Então, a gente pode dizer que é no bem-estar e na funcionalidade, no sucesso de um espaço. Sim. Então, se a pessoa tá trabalhando ali, ela tá se sentindo, talvez, um pouco sonolenta, pode ser iluminação. Pode ser iluminação, com certeza. A forma como foi colocada e a vontade de vermelha. Exato, a cor da luz também. Às vezes, uma luz que tá fraca vai deixar ela agitada. Ela nem percebe isso. Ela nem percebe. Tem lugares que tu entra e tu não consegue ficar, porque alguma coisa tá te incomodando. Pode ser iluminação. Muito legal, muito interessante. Então, o pessoal que trabalha aí, ou, sei lá, tá lendo um livro, alguma coisa, então, pode estar atento. Tá com a iluminação adequada. Em dia, beleza. Show de bola. Lembrando, pessoal, nós temos cinco perguntas aqui hoje pra Joana, mas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algo pontual, por favor, escrevam aqui, vai ser o maior prazer pra gente responder. A gente não, a Joana. Vamos pra terceira pergunta, então. Sabendo que pra alguns ambientes é recomendado utilizar o tom quente pra outros no frio, a gente falou isso agora aqui, utilizar esses tons juntos no mesmo ambiente não fica estranho e, continuando já, por exemplo, temos um ambiente onde a cozinha é estilo americana, pra quem não conhece você pode explicar, onde a gente, eu não vou explicar aqui, teria alguma regra especial pra esse tipo de ambiente? Então, tem sido uma tendência, né, juntar a sala com a cozinha, cozinha americana é isso que eu fico tá falando, cozinha integrada com a sala. Agora, todo mundo meio chefe. Todo mundo é gourmet agora. Todo mundo é gourmet. É legal, né, receber as pessoas em casa, ter isso, poder ter um espaço legal pra estar cozinhando, não ficar isolado numa peça da casa, você tá cozinhando e tá com as pessoas interagindo. O que eu falo, assim, a luz, a luz branca, a luz fria, né, ela é uma luz que ela te deixa mais esperto, mais ativo, assim. O que pra minha cozinha é bom pra evitar cortes e tal, mas não necessariamente tem que ser uma luz super branca na cozinha. Se eu dar uma luz, que hoje o LED nos permite isso, uma luz 4.000 Kelvin, que é uma luz que ela fica entre a luz fria e a luz quente, já é o suficiente pra que a pessoa não tenha nenhum acidente na cozinha, coisa assim, que também não teria, né? Sim, claro, com certeza. É porque se padronizou que essas peças tinham que usar a luz fria e durante muito tempo foi usado. Mas não tem problema tu ter na sala uma luz um pouquinho mais quente, 2.700, 3.000 Kelvin, e na cozinha uma 4.000, não vai ter problema. Eu só não sugiro colocar na cozinha, que for integrada com a sala, uma luz 6.000 Kelvin, que aí sim vai ficar muito fria, vai ficar muito de esparelho, né, da luz quente. Sim, e num lado vai ter 3.000, 2.700, e o outro 6.000 vai dar muita diferença. 3.000, muita diferença. Legal, interessante. E aí vai quebrar um pouco o clima, né, tu consegue ter uma iluminação direcionada com o trilho. Na invés de tu colocar, tu vai numa sala, num apartamento, que vai ter um ponto de luz central, ao invés de tu usar só uma luminária ali, que vai te dar uma iluminação geral, tu coloca um trilho e tu consegue pontuar bem. Então, como o trilho, tu vai usar ele pra uma iluminação mais decorativa, o que eu sugiro usar as lâmpadas, no caso, para 20, que é uma lâmpada que vai te dar uma luz boa, assim, sem ser tão focada, e pode misturar para 20 com a dicloica. Anticloica. E ainda tem a R70, que é mais fácil ainda, né? Sim. Então, se usar, acho que misturar para 20 e dicloica, dá pra fazer uma boa iluminação cênica, mas tendo ainda uma luz um pouco geral, né, pra não ficar um breu e só algumas coisas iluminadas. Então, acho que assim tu consegue. E a cor, a cor é sempre quente, né, pra essas situações, assim. Sim. Para 20, 2.700, 3.000 Kelvin, tá, tá, E você falou aí de R70, para 20, você acha que as pessoas podem fazer isso em casa, ou é interessante ter um profissional? O que que você acha disso? Eu acho que podem. Por exemplo, assim, tu tem uma parede com quadros que tu quer iluminar. Então, tu pode colocar o trilho central, e aí, pra aquela parede, tu vai jogar os potes com a adcroica. Legal. Que aí tu vai conseguir aquela iluminação nos quadros. E aí, tu pode colocar, misturado, uns outros potes com a parede 20, que é pra ter uma luz no resto, sabe? Então, tu deixa aquela parede com os quadros, com a adcroica, e usa a parede 20 pra ter uma, pode até ser pra baixo, mas pra ter um pouco de luz também. Ah, sim. Aí, R70, elas não usam mais tanto, né? Ela tá um pouco em desuso, mas é uma lâmpada linda, a própria lâmpada linda. Da R70. Só que ela é muito fechadinha, né? Sim. Então, acaba que não usam tanto ela, mas com a adcroica, com a parede 20, já dá pra fazer. Dá pra fazer. Fazer uma iluminação bem bonita. E o pessoal pode fazer em casa aí também, mas a gente indica aqui a Joana também, se alguém precisar de alguma coisa. Precisar, né? Estamos aí, né? Dúvidas, uma consultoria, né? Estamos aí. Salas em Foco, arroba Salas em Foco, aqui pro pessoal da Illuminum, que ainda não conhece. E vamos pra quinta e última pergunta. Lembrando, quem quiser fazer alguma pergunta específica, coloca aqui, no final da live, ela já está acabando a live. Vamos aproveitar que a Joana está aqui hoje, a gente esclarece a sua dúvida. Os dois Instagrams, estamos aqui, Illuminum LED e Salas em Foco. Então, na verdade é uma pergunta, e sim, dicas de iluminação pra quem mora de aluguel, que hoje a gente sabe que é uma tendência, o pessoal está deixando a casa própria, o sonho da casa própria de lado, e alugando. Vamos ver, fala sobre isso. Sonho da casa própria, do carro também. É verdade, é verdade. Hoje muita gente quer sair de casa, né? quer sair de casa e quer morar, quer morar em algum lugar, sem os pais, né? Então, um aluguel, não só o aluguel, tem várias novas maneiras de morar, tem os co-living também, então alugo um quarto, um lugar compartilhado, o co-working, co-living. co-living, todo mundo junto, trabalhando, morando, legal. Interessante. Então, o que eu diria, assim, eu acho que, mesmo que seja um apartamento alugado, dá pra investir numa iluminação solta, né? Que tu pode levar quando tu for embora. Porque tu vai chegar em casa, se tu tiver só aquele ponto de luz no teto, aquilo não é legal, né? Sim. Não vai te trazer um conforto que tu quer ter quando tu chega em casa, pra dar uma relaxada. Então, o que eu sugiro? Usar iluminação, que tu possa levar. Coluna, coluna, o abajur de peso, como chamam também. Tem vários modelos lindos, inclusive no site, tem abajur também, abajur lindos, que dá pra usar. O trilho, o trilho tu pode colocar no teto, depois, quando tu for embora, tira o trilho e leva. Então, usar artifícios que tu consiga ter iluminação indireta e uma iluminação confortável sem que tu vá perder aquele investimento, né? Sim, pode levar junto. E até porque os apartamentos tem tomada, né? Então, tu consegue ligar, daqui a pouco vai ter que puxar um ponto aqui, outro ali, mas tu consegue ligar, não precisa chamar um eletricista ou alguém pra fazer uma ligação. Sim. Então, até arandelas também. Arandelas. Arandelas. Tem uma arandelas que pode comprar com o fio, com a flecha, e botar na tomada também. Então, é usar criatividade e apostar nessas coisas, nesse tipo de iluminação que depois, quando se mudar, tu pode levar e adaptar em qualquer lugar. É, a pessoa tem essa liberdade de sair e poder levar uma entrada. Claro, poder levar. Muito legal, muito interessante. Joana, nós fizemos as cinco perguntas aqui, te agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço. Produção, cadê o presente? Olha só. Tem presente aqui. Deixa eu sair para mim na tela. Olha, isso aqui não estava combinado, está dando ao vivo o presente. A gente adora. Que legal. Kit personalizado da Edun. Olha, muito legal. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Adoro a loja. Glória. Olha só que legal. Para lembrar da gente aí sempre que... Sim. Pensou em luz, lembra da gente? E a gente pensou em arquiteta, vai lembrar de ti também. Olha só, que legal. Espero que tenham gostado, pessoal. Qualquer coisa, estamos aí, quiserem tirar dúvidas, manda perguntas, depois ali no direct também. E... Entra no site, né, da loja também. Claro. www.illumine.com.br Quer passar tuas redes sociais aí pro pessoal da Illumine? em foco arquitetura. Eu não tenho um horário que eu quero ir embora. Em foco arquitetura, é, tipo, é salas em foco no meu escritório, na Numa Jona Goulart, também. Tem no Facebook, tem no Instagram, tem tudo aí. Todos os canais, então o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá e fica ligado. É isso, produção, tivemos perguntas, eu não tivemos, bastante gente mandando joinha aqui pelo que eu tô vendo. Ah, é? O pessoal tava gostando. O pessoal ficou mais assistindo hoje, eu particularmente recebi uma aula aqui hoje, então eu fiquei mais quietinho. O pessoal que conhece, assiste as nossas lives, sabe que eu falo bastante, mas hoje eu fiquei mais quietinho só, escutando, ouvindo, aprendendo um pouquinho mais. Joana, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço o convite, estamos aí porque precisamos. Você também, conta sempre conosco e a live vai ficar disponível aí nos dois canais pra quem quiser assistir, tá bom? Obrigado, Joana, obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.